Estão apresentando a minha tela já? Tá, só tem duas pessoas aqui na sala. Tá. Envio de atividades... Opa, eu tô na sala errada. É o cestinho, tava no noninho. Fala, você ia confundir a minha tela comigo e a Giovana. Bom dia, Débora! Bom dia, Débora! Débora! Ô, Débora! Bom dia! Débora, bom dia! Débora! Débora, bom dia! Ah, meninas, o chat não funciona mais, viu? Providencia o microfone. Ha, ha, ha! Bom dia, Débora! Débora! Ô, Débora! Fala, bom dia pro professor Vitor! Débora, Catarina, Davi Vicente, Carlos Roberto e Angelina enviaram. Muito, muito obrigado! De nada! Vamos fazer a correção, Lauriane, bom dia! Bom dia! Manda mensagem lá, no grupo. Acabas na pô, Arthur! Por que você fezema toda? Ja vergonha, apostila? Agora? Apostila? Não, pra casa. Pra casa? Eu vou mandar ainda pra casa Hoje caderno de atividades Então, mas a gente vai conseguir agora Pochila ou caderno de atividades? Eu não mando Agora é pochila Não é mandar link Não é mandar link pro Davi não Deixa ele pular uns 30 Davi pede o link todo dia Vamos lá, meninos Página 23 e 24 Leia a parte de uma reportagem Lê pra gente, por favor, começa, Angelina Calma, é que eu tô abrindo aqui minha pochila Pronto Férias escolares exigem Economia e muita pesquisa Para garantir a viagem Com as férias escolares chegando É preciso começar a jantar dinheiro E pesquisar destinos e preços Para garantir o parfeito Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo Mostra que 22% Dos entrevistados Pretendem viajar até setembro Letra A Escreva o número de entrevistados Que pretendem viajar até setembro Na forma D Fração decimal E número decimal Fração decimal Vai ser 22% Qual que é a fração? 22 sobre 100 Se fosse pra mim simplificar Eu ia dividir tanto 22 como 100 Por 2 Eu ia achar quanto? 11 50 avos Número decimal, gente Qual que é o número decimal? Qual que é o número decimal? Que representa 22 centésimos? 0,22 Ótimo Angelina, leia a letra B também Que fração redutível representa a quantidade de 12 entrevistados Que não pretendem viajar até setembro Eu sei que o total de uma porcentagem é 100% Se 22% Se 22% Se 22% Pretendem viajar Os que não pretendem viajar Vai ser 100 menos 22 Quanto que é 100 menos 22? 78% 78% Qual que é a forma de fração de 78%? 78 sobre 100 Pra simplificar eu vou dividir por quanto? Por 2 Que vai dar quanto? 39 sobre 50 39 sobre 50 Vamos lá Represente a parte colorida de cada figura na forma de fração Com o denominador 100 E na forma de porcentagem Vamos lá Primeira figura 7 quadradinhos de quanto? 7 Por cima de 100 E qual que é a porcentagem? 7% A letra B Como vai ficar? 29 sobre 100 E qual que é a porcentagem? 29% A letra C Como vai ficar? 60 sobre 100 E porcentagem? 60% A letra D Como vai ficar? 120 sobre 100 A porcentagem? 120% Alguém está fazendo a correção? Eu não Posso continuar? Pode Olha só Pinte em cada item A porcentagem indicada 50% da figura Gente Metade dessa figura 50% é 50 sobre 100 Se eu simplificar Eu vou encontrar meio Que é a metade Como que eu vou colorir a metade da figura? Se eu dividir aqui Pode ser centésimos. O que que eu vou fazer? Vou simplificar. Por quanto? Por vinte e cinco. Não divide por dois. Divide direto por vinte e cinco. Vinte e cinco por vinte e cinco? Um. Quanto que é cem dividido por vinte e cinco? Quatro. Quatro. Então, um quarto. Vou apontar uma parte de quatro da figura. Sim. Eu não tinha feito essa conta, conta, mas eu tinha pensado assim, a metade, todos aqui é cem, metade é cinquenta, metade cinquenta, vinte e cinco é por dez a um. Ótimo, Catarina. Ótimo. Ótimo. A letra C. Setenta e cinco por cento. Ó. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Setenta e cinco por cento. É setenta e cinco sobre cem. Posso simplificar também por vinte e cinco. Eu vou achar três quartos. Então, eu vou pintar, ó, um, dois, três, quatro. Três fileiras de quatro, certo? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Certo, meninos? Certo. Cem por cento da figura. Ela toda. Quem que é parão? Felipe. É o Felipe. Felipe. Número quatro. Escreva uma fração com o denominador cem e um número decimal equivalente a essas porcentagens. Quinze por cento. Qual que é a fração? Quinze por cento. Quinze por cento. E o número decimal? Zero vírgula quinze. Zero vírgula quinze. Quarenta e oito por cento. Qual que é a fração? Quarenta e oito sobre cem. Quarenta e oito sobre cem. E o número decimal? Zero vírgula quinze. Zero vírgula quarenta e oito. Cem por cento. Qual que é a fração? Zero vírgula cem. Cem por cento. Um vírgula cem. Qual que é o número decimal? Um. Cento e cinquenta por cento. Qual que é a fração? Cento e cinquenta sobre cem. Número decimal? 1,5 Só um minutinho, gente Ah, peraí, Victor Esse eu vou corrigir Ô, Victor Oi Nossa, o meu tá totalmente diferente do seu Agora que eu fui perceber No 4, o número A letra A é 15 A letra B pra mim é 40 Não 48 A letra C pra mim é 100 E pra A D é 100 É Na letra C é 80 E na letra D é 100 Por quê? É diferente O que que tá diferente, Catarina? Desculpa Tá diferente na letra A É 15, né? Mas pra mim na letra B é 40 Pra você é 48 E na letra C pra mim é 80 Não 100 Na letra D é 100 Não 150 Nossa, tá diferente mesmo Nossa, tá diferente mesmo Então vamos fazer aqui, ó Letra B Que é 40, não é? Aham Aí na letra C é 80 Na letra D 40 sobre 100 40 sobre 100 Vai dar 0,40 E a letra C é quanto? É 80 80% 80 sobre 100 0,80 Só um minutinho, gente Só um minutinho, gente Continuando Oi, tio Consegui Conseguiu, né? E acabou o negócio de mandar link Viu, Davi? Tá tudo no clipe escola e no aula Tio, fala de novo Porque tá baixinho a sua voz Os links ficam no clipe escola e no aula Então vocês fiquem esperto Lê, Catarina, o 5 Tá Eu mandei até a foto lá do dia que eu enviei pra vocês lá no grupo, ó Todo aqui no vídeo eu mando Sai no alas, lá pra baixo Aí você olha o dia, clicará o link Então, o meu aula não abre Como é que você manda tarefa? Número 5 Número 5 No smartphone da Bia O visor indica 5 níveis diferentes Sobre a situação de carga de bateria Essa fração é irredutível Irredutível Referente aos níveis 15% Forma de fração 15 Sobre 100 Vou dividir por 5 Pra simplificar Eu vou achar 3 20 avos 40% Qual que é a fração? 40 Sobre 100 Posso cortar esses dois zeros aqui, ó 4 décimos Vou simplificar por quanto? Por 2 4 dividido por 2 4 dividido por 2 2 10 por 2 5 Tranquilo, meninos? Tranquilo, mas o meu fiz errado 80% 80% 80 80 sobre 100 Simplifica aqui, ó 80 por 10 Vou dividir por 2 Vou encontrar 4 quintos Por fim, 100% 100 sobre 100 Que é 1 Certo? Certo? Certo Pode continuar? Pode Tio, você já fez o chamão? Não, tô corrigindo Não, fiz ainda não, Davi Tio, você já fez o chamão? 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 Pronto, Catarina. Pronto. Número 6. Considere cada figura a seguir como um inteiro e escreva uma fração. Número decimal e a porcentagem que representa a região colorida. Vamos lá. Qual fração que representa a região colorida da letra A? Três quartos. Não. Três e cada desenho foi dividido em quantas partes? Quatro. Duas. Três meios. Só que, pra mim se receber, pra mim passar pra número decimal e porcentagem, o denominador aqui tem que ser quanto? Cem. Qual número que eu multipliquei por dois pra dar cem em sexto ano? Qual número eu multipliquei por dois pra dar cem em sexto ano? Por cinquenta? Cinquenta. E quanto que é três vezes cinquenta? Cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Então aqui, ó, cento e cinquenta sobre cem. É uma fração equivalente. Qual que é o número decimal de cento e cinquenta sobre cem em sexto ano? Um vírgula cinquenta. E a porcentagem? Cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Tranquilo, meninos? Tranquilo. Ó. Tranquilé. A letra B. Qual fração que representa? Seis partes de quanto, no total? Oito. Oito. Para mim passar esse número para uma fração com denominador cem, eu tenho que pensar que não tem nenhum número que multiplique por oito que dá cem. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que simplificar tanto seis como oito por dois. Porque são números pares. Seis dividido por dois? Três. Oito por dois? Quatro. Agora, meninos, que número que eu multiplico? Agora, o denominador tem que ser cem. Que número que eu multiplico por quatro para dar cem? Que número que eu multiplico por quatro para dar cem? Qual o número, meninos, que eu multiplico por quatro para dar cem? Meninos, sexto ano? Vinte e cinco. Vinte e cinco. Quanto que é três vezes vinte e cinco, meninos? setenta e cinco por cem. Então, a fração aqui, ó, setenta e cinco centésimos, o número decimal, zero vírgula setenta e cinco, e a porcentagem? Porcentagem de setenta e cinco por cento. Tranquilo? Sim. Será que eu estou fazendo? Certo. Deixa eu dar um recado. Segunda-feira é o quê? Nosso trabalho avaliativo. Trabalho avaliativo. Vai ser realizado dentro da aula nossa. Vocês vão ter que entrar na live, seguir as orientações, abrir o Positivo On. responder as questões no caderno, marcar a resposta no Positivo On. Terminou o trabalho, tira foto das questões e manda pra mim lá no aula que vai ter um link disponível. Certo? Meninos, esse trabalho não tem substitutiva e vale quatro pontos. Quem perdeu, perdeu. Ô tio, é tipo, a gente vai fazer, tem que... Que dia que vai ser? Segunda. O trabalho tá marcado, já tem umas duas semanas, desde quinta-feira passada pra segunda-feira agora, dia 28. Aí, tipo, Vitor, tem que começar fazendo aula e terminar na aula? Se não der tempo, pode terminar fora da aula. Mas é até o mesmo dia. Até o mesmo dia, só até o mesmo dia. Preste atenção. Outra coisa, atividade de hoje. Tem gente que não tem ver as atividades. Eu vou fazer um arrastão e mandar mensagem pra mãe pra cobrar a falta de responsabilidade. Eu não enviei essa, você lembra? Eu enviei no horário dessa aula ainda. Eu recebi, Davi, a sua. Sim, eu enviei. Olha só, atividade de hoje. O que vocês vão fazer pra mim? Caderno de atividades, três, páginas nove e dez, do 15 ao 22. Que é bom que já estuda pra prova, fazendo esse exercício. Nove e dez. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Caderno de atividades, três. Páginas nove e dez, do 15 ao 22. É pra começar a fazer agora, ou...? Eu vou encerrar a live, mas vocês podem começar a fazer agora até dar o horário da próxima aula. Outra coisa, meninos. Não atrasem pro trabalho avaliativo, senão não dá tempo. Deixem o caderno de matemática aí do lado. A bolsinha. Porque vocês vão fazer as contas no caderno, depois tirar a foto e mandar pra mim. Outra coisa que eu quero mostrar. Tá vendo a aula aqui, ó? Do sexto ano? Sim. Eu coloquei isso aqui... Meninos, presta atenção pra acabar com essa peleja de link. O primeiro é a coisa que vai aparecer na aula de vocês. Links e horários das aulas semanais. Os meus links nunca mudam. O link de segunda-feira é igual toda segunda-feira. O link de terça-feira é igual toda terça-feira. E o link de quinta-feira é igual toda quinta-feira. Só clicar aqui. E vai aparecer o link pra vocês entrarem. Já tá salvo no aula. Então, fiquem atentos. Que eu vou só mandar agora. Vou só deixar isso aqui no aula. É o mesmo. Não vai mudar. E vou mandar toda semana no Clip Escola. Certo? Do que dessa semana do Clip Escola eu já mandei ontem. Certo? Sim. Anotou as atividades pra casa? Sim. Segunda-feira eu espero vocês. Sete horas da manhã pra gente fazer o trabalho. Lembra que vocês vão ter que acessar o Positivon durante a aula. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Beleza. Tchau, tchau, meninos. Muito obrigado. E até segunda. Tchau, tchau, Vitor. Tchau. Tchau. Quem não tem microfone, providencie microfone. Porque o chat não...